Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura, me chamo Rodrigo Godoy e hoje pessoal vamos falar sobre um problema que é muito comum que acontece nas máquinas de costura que é quando a máquina de costura começa a puxar o tecido para o lado ou seja, em vez de quando você está costurando e você deixa o tecido ir retinho como normalmente tem que acontecer nas máquinas de costura mas por algum motivo pode acontecer de o tecido começar a ser empurrado para o lado quando isso acontece na máquina de costura, o que você deve fazer? como que você pode resolver este problema? então neste vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre isso mas se você não me conhece, me chamo Rodrigo Godoy trabalho na da manutenção de máquina de costura há mais de 12 anos e sou o criador aqui do canal do Universo da Costura lembrando, se você gostar, não se esqueça se inscreva no canal, dá uma força para nós que você ajuda bastante então vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo muito bem pessoal, antes de eu mostrar na máquina de costura certinho o que você precisa fazer uma coisa muito importante que você já precisa ter em mente é verificar, primeiro de tudo, se o seu dentinho de sua máquina de costura já não está gasto isso mesmo, por quê? pode acontecer pessoal, que o dentinho já está gasto, tanto de ser utilizado e quando ele fica gasto, o dentinho não consegue cravar o suficiente no tecido e ele fica deslizando ele puxa, puxa mas ele desliza, aí que acaba acontecendo em alta velocidade ele começa a puxar para o lado então primeiro de tudo, dá uma olhada verifique se não é o dentinho e precisa efetuar a troca primeiro o segundo ponto pessoal, você tem que verificar se não é o pezinho do calcador isso mesmo, se o pezinho do calcador estiver também danificado machucado, com problema vai ocasionar este problema do mesmo modo por quê? se ele não estiver lisinho, bonitinho o que vai acontecer? no momento que ele cravar o dentinho vai subir para puxar e ele vai estar com ranhuras, está com problema ele vai começar a desviar o tecido também então é e pode ser esses problemas uma coisa que você precisa já ter bem em mente pessoal, a única coisa que pode dar este problema é a questão do transporte da máquina por exemplo, o que faz a máquina de costura puxar o tecido? é o calcador que está ali prendendo o tecido e o dentinho e a chapa da agulha é isso mesmo então são esses três pontos que é importante verificar antes de fazermos essa análise que vamos fazer aqui na máquina de costura então a chapa da agulha também é um grande componente se sua chapa da agulha estiver danificada com ranhuras, enferrujadas tem pessoas que usam tanta chapa da agulha que está toda já com problema pode ocasionar este problema de a máquina de costura estiver puxando o tecido para o lado então aí você precisa efetuar a troca beleza? agora eu vou mostrar uma das outras possibilidades além destas que eu mencionei agora para você na máquina de costura o que você pode fazer então vamos lá para a máquina de costura para vocês verem agora muito bem pessoal apesar que nós estamos com essa máquina de costura aqui da Eugene você vai poder fazer isso aí em qualquer máquina de costura que você tem quer seja uma doméstica, quer seja uma industrial, tá bom? é a mesma coisa que você vai fazer é o mesmo sistema, beleza? então vamos lá a primeira coisa que você vai precisar fazer, pessoal é verificar se o seu dentinho tá? seu dentinho, ele não está torto como assim torto, Rodrigo? pessoal, é muito comum é muito comum o dentinho, ele ficar para o lado entendeu? ou seja, em vez de ele ficar é retinho retinho ele fica um pouco jogado para o lado quer para cá quer para lá se ele ficar jogado para cá automaticamente vai começar a puxar o tecido para a direita e se ele estiver ao contrário estiver jogado para cá ele vai começar a jogar o tecido para a esquerda então o que nós iremos fazer, pessoal? para poder resolver este problema nós vamos soltar estes dois parafusos da chapa da agulha tá? deixa eu melhorar aqui para vocês lembrando, pessoal, que nós vamos girar para a esquerda ó, a esquerda e vou retirar o outro parafuso girando para a esquerda muito bem agora, pessoal nós vamos abrir aqui e vou você vai retirar a chapa da agulha pessoal, não importa qual seja como eu falei muito bem, pessoal agora o segredo está aqui nesses parafusinhos aqui, tá? esses dois parafusos ele você consegue fazer um ajuste nele eu vou mostrar agora para vocês, tá? aqui, pessoal é uma chave Philips se você reparar deixa eu ver se eu consigo iluminar para ficar mais fácil de vocês conseguirem enxergar vamos ver se eu consigo dar um zoom ó é uma chave Philips, tá? acho que sem o fica melhor chave Philips então eu vou pegar e vou retirar você não vai retirar na verdade você vai só afrouxar é um pouco duro vou pegar uma outra chave menor para poder fazer isso aí pessoal para poder facilitar tá? de poder retirar pode ver que é difícil a chave entrar aqui ó porque tem essa carcaça toda aqui ó impedindo ó essa lateral está impedindo então o que eu vou fazer? eu vou virar a máquina aqui se a sua também tiver é impedindo você pode fazer isso muitas máquinas não tem esse grandãozão aqui então fica mais fácil a chave pode ser tanto Philips como uma chave é fenda então eu vou fazer isso aí vou pegar e vou retirar ela aqui girando para a esquerda depois que eu retirar o parafuso é só inclinar para cima ele sai agora fica mais fácil de eu ter acesso aqui tá vendo? vamos lá ó já consegui soltar um parafuso e vou soltar o outro afrouxar tá pessoal? falei soltar mas estou errada afrouxar ó pronto agora pessoal que eu vou mostrar para vocês a grande sacada tá? vamos lá vou melhorar aqui a câmera para vocês verem ó lembrando pessoal antes de eu mostrar para vocês nós estamos na Black Friday tá bom? ou seja o nosso curso completo de manutenção de máquina de costura que você aprende vários tipos de máquina ele está na promoção estamos com 46% de desconto então corre lá aproveita que agora é a hora lembrando que é só esse mês de novembro tá? vamos lá pessoal depois que eu afrouxei olha o que acontece aqui ó olha o jogo que ele tem aqui tá vendo? ó na verdade não é um jogo isso aqui é uma o ajuste ó então se ele ficar inclinadinho assim ó mesmo que seja pouco mas você pode ver que ele está meio que inclinado para a esquerda ó aí ó ele está meio inclinado para a esquerda tá vendo? tá para a esquerda aqui ó o que vai acontecer? ele vai começar a puxar o tecido para lá e se ele estiver ao contrário assim ele vai puxar para lá então você tem que deixar retinho retinho assim então esse ajuste esse ajuste tem até algumas máquinas que é meio chatinho de fazer tá? por quê? porque você vai ter que ver certinho exatamente porque vai ter que bater com a parte aqui ó essas entradas da chapa da agulha com o dente porque senão ele também vai ficar ruim então você não pode deixar ele encostando por exemplo ele não pode ficar assim ó você joga para o lado ele fica bem encostando na lateral porque às vezes não vai fechar tá vendo? porque vai impedir ó aqui até encaixou mas você consegue ver que o dentinho está para a esquerda ó você tem que deixar ele bem no meio tem que deixar assim ó você tem que ir arrumando ele bem no meio ó não pode deixar ele lembra nem girado para lá nem virado para cá tem que deixar ele perfeitinho aqui ó pode ver pessoal que agora ó ah e outra coisa ó a chapa da agulha também tem um jogo ó tá? então você tem que ver certinho porque às vezes você deixa tudo bonitinho aí você joga a chapa da agulha para cá ó aí fica ruim joga a chapa da agulha para lá fica ruim então você tem que deixar ela retinha assim ó se você reparar agora ele está razoavelmente bom então o que você vai fazer na sua máquina eu não vou ficar aqui regulando regulando certinho porque senão vai dar muito tempo aí no vídeo tá? você vai deixar ele retinho aí você vai retirar a chapa da agulha com o mais cuidado possível certo? vai vir com a sua chave nesse caso a minha Philips e você vai apertar toma cuidado que se você por exemplo no momento que eu apertar e ele virar pra cá ó aí já era mexeu o dentinho já era aí você vai ter que fazer tudo novamente entendeu? aí você vai apertar apertou aperta um só aí você coloca a chapa da agulha e testa novamente tá bom? ó nesse caso parece que quase ficou bom tá bom? então é assim que você vai fazendo pessoal isso aí vai resolver o seu problema se não foi toda aquela alternativa que eu falei pra vocês tá? aí depois que vocês fizerem tudo isso certo? fizerem isso aí e faz o teste provavelmente vai dar certo tá bom? então espero que vocês tenham gostado pessoal não se esqueça se inscreva no canal dá uma força pra nós que você ajuda bastante então até mais e até nossos próximos vídeos tchau